Se deve mandar um cegueiro camarote são cegos rasos Especial com as melhores roupas, são os melhores caras Bancôs, Arrãnico, Prada, Lúcia E a conta cê sabe né, pode variar 100 mil reais, cê sabe camarote até o limite Cegucina, cegucina, cegucina Oh, e o cara é que eu bravo, bravo bravo Isso aqui é o Memnorvaz Bem, 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 bem Esse é o dez mandamento do rei do camarote Ele pode, não pode, não pode, não pode, não pode Esse é o rei do camarote Só fala, fala, deve entender a classe Gesta tudo na viola, preciso, só bebe o rei, tudo é importada Onde se chega para tudo, é só roupa de 15 metros E num monte de carro, viu, tá com mulher de uma cama Esse é o rei do camarote, que as novinhas se apaixonam Ele pode, não pode, não pode, não pode, não pode Esse é o rei do camarote Esse é o rei do camarote Tipo um emo que atrai as mulheres Tipo um cheque que se tornou o seu pesadelo Pra ficar mais gostosinho ainda ele grite Que seu nome é dinheiro, ele pode, não pode, não pode Esse é o rei do camarote Esse é o rei do camarote Esse é o rei do camarote Ele pode, não pode, não pode, não pode Ele pode, não pode, não pode Esse é o rei do camarote Só fala, fala, deve entender a classe Gesta tudo na viola, preciso, só bebe o rei, tudo é importada Onde se chega para tudo, é só roupa de 15 metros E num monte de carro, viu, tá com mulher de uma cama Esse é o rei do camarote Que as novinhas se apaixonam Ele pode, não pode, não pode, não pode Esse é o rei do camarote Ele pode, não pode, não pode Esse é o rei do camarote Tipo um emo que atrai as mulheres Tipo um cheque que se tornou o seu pesadelo Pra ficar mais gostosinho ainda ele grite Que seu nome é dinheiro, ele pode, não pode Esse é o rei do camarote Ei, pode, não pode, não pode Esse é o rei do camarote Esse é o rei do camarote E não quero O que é isso?